Estamos na videoaula 200 Inventor 2022 sequência do projeto da prensa de livros esta peça será o acoplamento do eixo roscado aqui estão aqui estão as medidas uma peça cilíndrica essa peça será esta peça azul o acoplamento do eixo roscado vamos aqui em novo métrico standard milímetros e pt criar selecionar esboço 2d plano x y vamos fazer o perfil vou fazer assim daqui a que eu alinhar vou pegar esse alinhamento daqui a que segure e eu vou deixar assim vou fazer uma linha agora que é assim e esta linha botão direito de 100 e essa medida daqui a que 120 95 2 milímetros 15 10 10 daqui a que 80 40 milímetros é só pegar aqui puxar e dá um esc que pegue aqui e pegue aqui puxa também e e aí e essa medida daqui a esse ponto e e 74 e e Cadê e aí e né e aí e aí e aí e aí e e aí e aí Não se preocupe, é só pegar aqui e puxar, daqui aqui 120, aqui é uma saída, uma saída para esse rebaixo. Agora aqui eu vou usar um arco três pontos, um ponto, dois pontos, vou fazer isso, vou dar essa cota de 39. A peça tem um raio mais ou parecido com esse raio que eu fiz. É esse perfil, concluir, a revolução, chanfro 2 milímetros nessa aresta. Ok, novamente chanfro, nesta aresta, vou colocar aqui também. Botão direito nesta face, novo esboço. Ponto, vou clicar um ponto aqui, vou dar uma medida daqui, aqui. Esta medida é 50. Ok, restrição vertical, seleciono o ponto e esse pontinho que aparece aqui, ele fica centralizado. Concluir, eu vou em furo, aqui eu quero nenhum, clique aqui em furo simples, diâmetro 11. Ok, circular pattern, selecione aqui, a operação na árvore, seleciono o furo, eixo de rotação, selecione aqui, selecione uma aresta ou uma face cilíndrica. Eu quero três em 120 graus. Três a 120 graus em 360 graus. Ok. Novamente nesta face, novo esboço. Novamente, o outro ponto aqui. Vou dar uma medida de 62, desse ponto até esse pontinho. Seria 31. Restrição vertical, seleciono o ponto e esse pontinho amarelo, ele centraliza. Finish. Furo. Esse ponto é o caminho da broca. Selecione rosca. Tipo da rosca. Isométrico profile. Tamanho. 6. M6 por 1 é o passo normal. Com profundidade aqui. E tiro a profundidade total aqui. Ele me deu 12 por 17, eu vou aceitar. Ok. Novamente, circular pattern. Seleciono aqui na árvore, furo 2. Seleciono o eixo de rotação. É só pegar aqui uma face cilíndrica. Três em 360 graus. Ok. Preciso corrigir uma coisa que não está certa. Eu venho aqui em revolução, esboço, editar esboço. Esse diâmetro aqui é 85. Agora está certo. Vou aproveitar arredondamento. Seleciono esta aresta. 2. Ok. Seleciono o meu modelo. Vou aplicar uma aparência. Ciano. Eu vou aqui em visualizar metade da vista em corte. Esse plano. Aqui ele mostra em corte os furos. Retornar. Finalizamos. O nosso acoplamento aqui do eixo roscado. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, assistindo as aulas e enviando as mensagens. Muito obrigado a todos. E até a próxima videoaula. O nosso acoplamento aqui do eixo roscado 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 aqui do eixo rosc